Muito bem, o Bolsa Família se transformou no Auxílio Brasil. A dotação orçamentária do Bolsa Família era algo em torno de 35 bilhões de reais. O Auxílio Brasil agora vai chegar perto dos 90 bilhões de reais. Então é um aumento muito substancial. Houve medidas relacionadas aos precatórios que retiraram esses superávitos dos precatórios do teto. Isso pode abrir um espaço fiscal. A inflação acaba afetando também o cálculo do teto de gastos, que se torna mais elástico. Então aumenta um pouco o teto de gastos. Então essa é a conta que precisa ser feita. Agora uma premissa fundamental. O Auxílio Brasil é o principal objetivo. Ele precisa ser concretizado. Ele não pode faltar nesse ticket mínimo de 400 reais. A população espera isso. Isso deve ser concretizado. Aumentou o número de famílias de 13 para 17 milhões de famílias atendidas. Há ainda famílias que esperam ser incluídas no programa. Cerca de 700 mil, 800 mil famílias. Então esse é o objetivo principal. Encontrar a solução orçamentária, fiscal e legal para poder incluir essas famílias e efetivar esses pagamentos. E de preferência com a preservação do teto de gastos públicos. Então esse é um exercício que vai ser preciso ser feito. Na Comissão Ministra de Orçamento, e o senador Marcelo Castro é um expert nisso, conhece profundamente isso, vai contribuir muito. Com o Ministério da Economia, então todos os sujeitos têm que encontrar uma solução. Eu acredito muito na matemática, na ciência econômica, na ciência política e no bom senso para a gente chegar a um bom tempo.